O deputado federal Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, criticou o decreto do governo federal para empregar a GLO, Garantia da Lei da Ordem na Cidade, durante os dias em que a capital fluminense recebe a cúpula dos líderes do G20. No plenário da Câmara, o parlamentar da oposição acusou o Planalto de empregar medidas de segurança somente para os estrangeiros, enquanto a população local vive uma carnificina. O decreto foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial da União e aciona as Forças Armadas para assumir o controle da segurança pública na região. Essa medida, segundo o Planalto, foi tomada para garantir a segurança das autoridades internacionais e também dos demais envolvidos nesse evento, valerá somente entre os dias 14 e 21 de novembro. O Roberto Mota é do Rio de Janeiro. E depois disso, né, Mota? Muitos se perguntam. E depois disso? Bom, o parlamentar foi ao microfone da Câmara e fez várias críticas. E o deputado Luiz Lima está coberto de razão. Caniato, eu vivi uma época aqui no Rio de Janeiro de segurança absoluta. Sabe quando foi? Foi na época das Olimpíadas. Porque eu moro numa rua e numa extremidade montaram a casa dos Estados Unidos. Na outra extremidade da rua montaram a casa da Rússia. Caniato, na minha rua tinha todas as forças policiais do Brasil, mais fuzileiros navais, exército, marinha, aeronáutica, CIA. Tava todo mundo aqui. Eu tive uma experiência com a minha família inacreditável, Caniato. A gente saiu aqui da minha casa, fui andando eu, meu filho, minha mulher e minha filha, que era pequenininha na época, no carrinho. A gente foi andando, andamos pela lagoa inteira, fomos até Botafogo, equivalente a uns 10 quilômetros, sem medo nenhum, Caniato. Receio zero. Era como o Rio de Janeiro deveria ser em 1910, em 1920. Aqui, há duas questões separadas. A primeira é a GLO. O que é a GLO? É uma operação de garantia da lei e da ordem. Ela dá às Forças Armadas uma missão específica para restaurar a lei, a ordem ou a segurança. Já aconteceram diversas GLOs no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Todas determinadas pelo presidente da República em exercício. O PT usou muito o GLO na época da presidente Dilma. Usou na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, até para proteger um leilão de pré-sal, decretaram uma GLO. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma necessidade de GLO para proteger a turma do G20. Eu acho que a polícia carioca, a polícia fluminense, dá conta do recado. Mas também eu não vejo necessidade para muita coisa que o governo faz e daí, a minha opinião, não vale nada. Agora, o segundo ponto, e aí é que vem o comentário do deputado, é o descaso com a segurança pública. É um tema recorrente. A gente acabou de falar da DPF 635. Como eu já disse, a crise de segurança pública do Brasil não é uma crise. É um projeto. O Brasil é o único país do mundo que busca segurança, enfraquecendo a lei e soltando criminosos, impedindo a polícia de agir. E aí, Caniato, você pode pedir uma GLO 365 dias por ano, 24 horas por dia, que não vai resolver nada. Você, Luiz Felipe Dávila, as críticas. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, criticando o decreto do governo federal, a GLO, a garantia da lei e da ordem, entre os dias 14 e 21 de novembro. Claro que os cariocas se perguntam, tá bom, quero segurança o ano inteiro, só esses dias? Aí não, né? Caniato, a garantia da lei e da ordem no período em que os chefes de estados estarão no Rio de Janeiro é mais uma prova do fracasso da política de segurança pública nacionalmente. É isso. Ao invés de usar a GLO para fazer uma maquiagenzinha e garantir a segurança durante a conferência do G20, deveria usar os dados e as evidências por que a política de segurança fracassou e o que podemos fazer para ajudar os estados a fortalecer suas polícias e combater o crime? O que podemos fazer para fazer com que a justiça mantenha o criminoso preso e não o solte? Deveria ter uma reflexão no Ministério da Segurança e na Presidência da República olhando os dados para dizer que coisa vergonhosa. Cada vez que tem um evento internacional aqui, precisamos declarar uma GLO para encobrir a incapacidade da segurança pública garantir a lei e a ordem. E por que que não garante? Não é por falta de empenho dos governadores, não. É por causa de uma legislação errada que incentiva a impunidade. Daí, precisamos mexer no marco legal, na lei de execução penal, para que os presos permaneçam presos e não transformar a cadeia num verdadeiro escritório de recrutamento do crime organizado. Em destaque, as críticas do deputado Luiz Lima dizendo que os estrangeiros ficarão protegidos, mas a cidade do Rio de Janeiro vive uma carnificina, claro, críticas em relação à decretação da GLO para o evento do G20 no Rio de Janeiro. Suas considerações, Beraldo? Beniatto, como todo evento internacional que reúne líderes de Estado, chefes de Estado, é um encontro de alícias no país das maravilhas, porque esses chefes de Estado precisam ter um nível de segurança acima de qualquer ambiente, de qualquer lugar do mundo. É claro que no Rio de Janeiro isso se torna com um requinte de crueldade, porque, de fato, existe esse contraste absoluto. E o que mais me choca é ver o prefeito da cidade bradando que o Rio de Janeiro está preparado para receber grandes eventos, que o Rio já se mostrou capaz de fazer coisas maravilhosas para os estrangeiros. E aí vive esse momento de faz de conta onde as pessoas não têm contato nenhum com o Rio de Janeiro de verdade. E a população fica olhando para isso e o pior é que boa parte aplaude. Ah, está vendo como deu tudo certo? Olha, está vendo? Porque há o negacionismo também. E eu tenho amigos, familiares no Rio de Janeiro e vejo esse negacionismo. Na época que o Mota citou das Olimpíadas, onde havia uma convicção muito grande da população local que o Rio de Janeiro era outro. Eu chegava lá, eu já morava nos Estados Unidos nessa época, eu chegava lá, parecia que eu estava chegando na Alemanha. Uma coisa assim, eu falei, gente, não é possível que vocês estão neste nível de adoração por problemas que claramente não foram resolvidos de forma definitiva. Porque você não resolve o problema da violência assim. O problema da violência, ele decorre de várias coisas. Da educação, do ordenamento da cidade, da valorização das polícias. É todo um processo e depende de legislação, de atuação federal. É muito mais complexo do que simplesmente dar essa sensação momentânea de segurança. E era aquilo que acontecia. Então, Caniata, me parece que a população do Rio de Janeiro está chegando no seu limite. E esse limite tem que ficar claro para todo mundo. Quem sabe se fizerem um protesto colocando 40 mil cruzes nas areias de Copacabana para que os líderes dos outros países, quando passarem, se derem conta que estão numa cidade aonde a letalidade criminal, como disse o Mota, é extremamente alta. é nível de país em guerra. Quem sabe assim eles vão embora com um pequeno gostinho da realidade do Rio de Janeiro. As críticas do deputado Luiz Lima para a decretação da GLO. Segurança só para os estrangeiros, disse ele. A gente vai continuar nesse tema e, além disso, tem um projeto contra o MST que prevê a criação de CNPJ. Porque o MST é um movimento que não tem CNPJ. A gente vai trazer isso em detalhes. mas eu conto com você, é super rapidinho, um minuto e meio, até já. Tratávamos sobre a decretação da GLO no Rio de Janeiro durante o evento do G20 e, claro, que a gente tem acompanhado algumas críticas, não somente da população pelas redes sociais, ironizando, mas também um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, Luiz Lima, dizendo que os estrangeiros estarão muito bem protegidos com as forças armadas ali naquela região dos hotéis e também de onde será realizado o evento. Só que a cidade vive uma carnificina. Quer fechar você, Mota, as reflexões sobre os desafios para a segurança pública? Claro que trazer o exemplo do G20 acaba deixando essa disparidade de segurança muito mais evidente. Agora, seria possível empregar forças federais para ajudarem na segurança das principais capitais ou aquelas que têm índices de criminalidade mais altos? As forças policiais, como eu expliquei no meu outro comentário, são o cirurgião. Se o cirurgião não tem os instrumentos que ele precisa e os remédios que ele precisa para operar o paciente, o cirurgião não vai poder fazer muita coisa. Esse é o problema. Os instrumentos que o cirurgião usa nessa minha metáfora são as leis e o nosso sistema de justiça criminal. A gente pode colocar um policial para cada cidadão brasileiro. Não vai adiantar muita coisa se os bandidos que os policiais prenderem foram soltos no dia seguinte. A gente já sabe, 40% dos criminosos presos pela polícia são soltos no dia seguinte. Caniato, a gente viu esse número mencionado com orgulho por um ministro do atual governo. Neste momento, está acontecendo no Brasil um mutirão carcerário. Mota, um mutirão para colocar bandidos na cadeia? Não, 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 não. É o contrário. É um mutirão para soltar bandidos. Vão examinar perto de 500 mil processos para encontrar algum caso em que seja possível colocar os bandidos na rua. Jogando um jogo desse jeito, é impossível ganhar. Eu só queria registrar, Caniato, a minha indignação como pai de família, pagador de impostos, eleitor, morador do Rio de Janeiro e fico aqui olhando. Toda hora passa um enxame daquelas motocicletas possantes, pilotadas por alguma polícia que eu não sei muito bem qual é, se movimentando para proteger os VIPs que vão chegar aqui no Rio de Janeiro para essa reunião do G20. E aí eu sugiro a gente parar uma pessoa na rua aleatoriamente e perguntar para ela o que é o G20, para que serve o G20 e para que vai adiantar essa reunião aqui no Rio de Janeiro. Eu garanto para você que 100 em 100 pessoas não vão conseguir responder e eu também não consigo responder. Eu não sei qual é a vantagem que o Brasil vai ganhar hospedando essa reunião aqui no Rio de Janeiro. Eu só sei, pelo que eu vi na mídia, que já foram gastos muitas dezenas de milhões de reais, como se o Brasil não tivesse mais o que fazer com o dinheiro dos nossos impostos. Pois é, bons questionamentos. Agora, Dávila, muita gente se pergunta, bom, além da questão de segurança, tem todo o deslocamento das autoridades. Por que não fazer o encontro em Brasília? A maior parte das autoridades está na capital federal. Tem a segurança necessária ali. tem espaços e mais espaços para realizar esse tipo de evento. Não seria muito mais fácil realizar em Brasília, Dávila? Exatamente a colocação que eu fiz alguns dias aqui. Eu não entendo por que isso não é feito em Brasília, mas eu poderia resolver. Mas é que a Brasília não tem a beleza do Rio de Janeiro, não tem o turismo, não tem o momento de lazer que toda essa turma da conferência gosta de fazer. Essa turma gosta de ir lá no quiosque, na praia, dar um mergulho no mar, tomar uma agulha de coco. Ninguém é de ferro, o Caniato. Brasília não oferece nenhuma dessas atrações fantásticas que só o Rio de Janeiro pode oferecer. Por isso, acontece no Rio de Janeiro e é obrigado a mobilizar essa GLO e toda essa segurança para garantir não só a reunião e as discussões sérias, Mota, mas também o tempinho na praia, o chope e o mergulho no mar. Ou talvez um drink sofisticado na piscina do Copa. Por que não, né? Não seria nada mal, né? Para grandes autoridades. Quer fechar você, Beraldo? Bom, o que acontece é que tem justamente esse aspecto de fazer este evento cercado de entretenimento. Há, por exemplo, um show sendo organizado no Rio de Janeiro às custas de dinheiro público, se não me engano, já passou de 10 milhões de reais, show de música e tal. Para quem? Quem vai lá no centro da cidade assistir esse show de música? Isso tem um cunho, no meu ponto de vista, totalmente eleitoreiro. Não é razoável imaginar esse tipo de arranjo que não traz nenhum retorno efetivo para a população da cidade, população local. Eu queria destacar aqui também, Caniato, a COP30 que vai acontecer em Belém. Já há notícias de atrasos em obras, apesar de investimentos multimilionários que estão sendo feitos, dificuldade com a rede hoteleira, problemas mil que existem em Belém para a realização da COP. E aí gasta-se dinheiro para esse mundo de faz de conta temporário durante o grande evento e depois essas pessoas vão embora e a população local continua lidando com as mesmas dificuldades de sempre. Segurança, educação, infraestrutura e por aí vai. Então a gente vai tentando vender uma imagem para fora que não é a imagem real. Mas tem um ponto. Líder de governo sério já chega abrifado. ele não está vindo para o Brasil sem saber que no Brasil são assassinados mais de 40 mil pessoas todos os anos. Até por isso o nível de segurança exigido para que aquele chefe de Estado coloque os pés no Brasil é muito mais alto se ele fosse para um país civilizado porque precisamos reconhecer isso. O Brasil se tornou um país não civilizado. é um bang bang é o faroeste americano que a gente está vivendo. Só falta gente ou será que falta nem sei atravessando de cavalo pelas rostas dando tiro nos outros. Então a imagem que será levada não é a imagem verdadeira. Mas a informação que esses chefes de Estado têm quando chegam ao Brasil certamente é a informação da nossa falta de controle total da violência tráfico de drogas e tantas outras coisas. Pois é o Beraldo mencionou um festival de música que vai acontecer em paralelo ao G20 só uma pitadinha um pouco do line-up que as pessoas vão poder curtir Zeca Pagodinho Daniela Mercury Alceu Valença e Neymato Grosso provavelmente com apoio também de algumas estatais na organização claro. A gente vai trazer as atualizações sempre aqui na programação da Jovem Pan News uma outra